Atacado Pequenos da Mamãe, mostrando pra vocês o nosso lote 225, versão 40 peças, só menina, gente, conjuntos vestidos, podendo ter macaquinho também, só marcas intermediárias. A gente tá mostrando exatamente 40 peças pra vocês verem a variedade que vai. Realmente, assim, um mix de marcas muito boas. Aproveita e pede pra sua vendedora.